Fala aí galera, beleza? Gottsgamer na parada aí, mais uma corrida de GTA Online, Moto de Pacor. Vamos ver como é que vai ser essa bagaceira aqui, hein? Hoje eu tô empolgado. É, ué. Fala aí, Michael. Michael Campos aí, no canal do New Gamer. Opa, Dudu, presente aí. Maturzinho, Felipe, GTA, um convidado aí. Dudu, fa da puta, vendedor de queijo. É nóis, tamo junto. Fala aí, Dudu, aquele like lá pra nós. Salva aí, galera. Dá aquele like tos aí, em geral, pra nós, hein? Tá aí o MED também aí, ó. O MED que é a fermenta, tá com a gente sempre. É nóis, pô. A gente tá na parada. Sim, a barada. Não. É nóis, amigo, que é bom, eu falo. Tem beleza, falou. Ô, louco, bicho. Tá, baixaria. O cara não botou. Parece que é um bagaço. Cara, Dudu, abaixa aí o retorno aí, cara. Não tem ideia. Como você é burro. Tá, botar alto, bicho. Pessoal, Dudu, desculpa aí, pessoal. O cara não custou mais escutar a televisão no último volume, que ele é meio cego. Cego? Cego, né? Ah, velho, eu não vi que tinha uma quebradinha ali, cara. Burro. Pelo visto, não foi só eu que não consegui passar agora, né? Até agora aqui, né? Tem mais gente também. O MED. O MED gosta de pegar essas motos loucas, né, cara? É claro. Se fudeu, se fudeu. Não, cara, não, 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 velho. Pô, como que eu tô em terceiro, velho? Se eu tô lá atrás, não. Ah, tá, agora eu tô em sexto. Ah, o Michael já terminou, claro. Já repetiu essa corrida, mas... Não, essa corrida eu fiz agora. Não dá, cara. Vou tentar roubar. Será que dá pra roubar? Agora que eu acho que não, Matheus. Cara, totalmente nada a ver, cara. Aqui, ó. Como que vai passar aqui, cara? Você tem que dar uma rampadinha ali, pô. Não, onde que rampadinha, cara? Não dá, velho. Aqui na moto. Aqui na moto. Aí, ó. Ah, quase. Samba. Você tá vendo o vídeo aí, deve estar com vontade de bater ninho. Não, você que queria uma corrida a 10, você fala que o pessoal tem vontade de bater ninho. Passar dessa segunda grade, velho. O moto é muito pequeno. É um nergúmeno, velho. Aqui na moto. Caralho, eu tô fazendo isso. Mas ela não pega a velocidade pra cair lá, velho. Ah, você deve estar com... E sair daquela bagaça. Você é louco, Deus me livre. Você deve estar com aquela moto lá. E desgrava. Você deve estar com aquela racochoa lá. Ela racochoa, não sei o que lá. É essa mesmo, velho. É, então? Caraca, que bosta, velho. Ah, que bosta tua moto. Caraca, velho. Ô, eu tava há muito tempo ali, velho. Tentando passar. Eu tava... Eu tava dando agonia, velho. Passou, velho? Passei, cara. Não, eu vou sair, mano. Não tô passando, não. Olha, o Mateusinho vai puxar um cabo. Agora ficou sério. Vai puxar um cabinho. Não, não, não cai não, por favor. Ah, caiu. Cara, o Maiden tá na frente do Mateusinho. É isso aí, Maiden. É, mano. Vai devagar, Gold. Vai devagar, vai devagar. Aí, vai. Sobe na rana, devagar. Vai, agora você leva. Tô tentando. Para. Aí, pô. Porra, consegui, cara. Passei. Passei. Aí. Terminei a corrida. Parabéns. Valeu. Ufa, ufa, ufa. Caralho, mano. Até que enfim essa porra, velho. Cara, eu já tava suando. Eu não vou tomar no seio. Eu não tomo no seio. Eu já tava suando na cueca. Já, velho. Ih, cara. Eu não uso. Ah, olha isso, velho. Vai ter um estravo gravado na escada. Hum, vai nascer uma escadinha. Olha o céu, irmão. Tira lá. Corrida curta. Ah, tomei no seio no final, mano. Ah, tomei a NC, mané. Cur. No. Eu também. NC. NC. No cu. Tomou no cu. Não. Não bora. Eu vou mais pra botar na corrida que já manja. Seu lixo. Tem que botar uma corrida da rock. Pô, para. Não, não. Ainda dei like, velho. Era deslike. Era pra apertar a corrida. Valeu, valeu. O garçom da corrida. Valeu, pessoal. Valeu, Matheusinho Chorão. Dudu, vendedor de queijo. E o Michael aí, ligeiro pra caramba. Você escolhe a corrida aquele mesmo. É isso aí, pessoal. Valeu, Matheusinho. Tem que deixar aquela lactose. Como já disse antes, hein. Dá aquela lactose. Valeu, valeu. Tamo junto. Aparece o Bruno. 0855222. Aí, ó. Dudu, queijo. Queijo. Dá aquele lactose. Valeu, meu. Fui.